Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, buenos dias, canal França sem filtro, direto da França para o Brasil, né mulher? Então vamos falar qual é o assunto do momento hoje do Brasil que tá rolando e aqui na França também tá um buchicho, manifestações, é a coisa tá pegando fogo. É, porque os agricultores franceses são contra o Mercosul. Agora vamos analisar friamente, vocês brasileiros que estão aí no Brasil vendo só o YouTube, ouvindo as televisões não tem noção do que acontece realmente aqui na França, como funciona a agricultura alimentar, o setor alimentar francês, certo? E por que que tá todo mundo aqui puto da vida, tá bom? Com esse acordo do Mercosul. Primeiro, vamos seguir, tem uma listinha aqui que eu vou lendo aqui e pra poder também, a gente tá velho, né? Não pode esquecer as coisas, né? É, de vez em quando precisa de um pau. Agora, tem uma coisa, agora por que que os franceses são contra? Porque os agricultores franceses são basicamente uma agricultura familiar. São pequenas propriedades onde as famílias trabalham e já tem, ó, uns 800 anos, às vezes. É, são milhares de pequenas fazendas, né? Pequenas propriedades. Então, isso é uma reforma agrária que foi feita há 50 anos atrás, tirou da mão dos grandes proprietários e dividiu a terra em pequenas propriedades. Essas pequenas propriedades atendem suficientemente o consumo francês. As coisas que eles não produzem, eles importam. E importam de países que têm qualidade de produção, tudo, e têm vivido até hoje muito bem. Esse negócio que a população tá aumentando e precisa de consumo é mentira. Aqui a população tá diminuindo, por isso que eles estão trazendo imigrantes, porque a população tá diminuindo e os mercados estão super bem abastecidos. E os preços, meu, aqui faz seis anos que estamos aqui e os preços não mudam. Um pouco de inflação, um pouco, uma coisa assim, mas os preços não alteram. Um exemplo é a carne. Fala tanto da carne brasileira e a carne francesa. Aqui a carne é 1% do salário mínimo, o quilo da carne. Vê o preço aí no Brasil, quanto que tá o preço da carne que vocês estão pagando. Aqui é 1% do salário mínimo. Fora que, antes disso, nós que trabalhamos com mercado de rua, nós conhecemos agricultores que têm mil metros quadrados de terra, onde eles plantam e eles revendem essas... Eles vendem direto para o supermercado. É, grandes mercados. Não tem atravessador, por isso que o produto chega barato no mercado, porque não tem atravessador, eles vendem direto para o supermercado. Então, e com qualidade, porque aqui é proibido mesmo. Agrotóxico, coisas que agride a terra, que agride a plantação, é proibido. Então, eles fazem muita agricultura orgânica. Então, tem qualidade, sim. O Brasil não tem qualidade alimentar. A gente sabe disso há anos, que usam os fazendeiros, os milionários, aquelas terras enormes. Usa muito agrotóxico, muito fertilizante químico. Fora que já é tudo industrializado, né? Então, e não gera emprego. Aqui gera, cada família aqui sustenta o marido, a mulher, os filhos. E no Brasil não. No Brasil, o fazendeiro lá, meu, ele põe tudo máquina nas fazendas e não gera emprego nenhum. É. E põe aquilo tudo no caminhão e despacho para o porto. Então, quer dizer, não gera emprego. Então, os franceses estão bravos por causa disso. Porque vai... Eles não têm como competir com esse agronegócio. Eles vão perder o meio de sustento deles. Então, já tem fazendeiro que está desesperado, que não vai conseguir vender seus produtos. Competir no mercado. E, meu, isso vai criar um caos violento aqui na França. E os franceses, o povo francês também não está contente. Isso não é uma... A Comissão Europeia não está atendendo um desejo do povo. Está atendendo um desejo de grandes industriais multinacionais que vão lucrar muito comprando commodities. É isso que o Brasil vai exportar para a Europa. É. Comodities. Vocês têm ideia do que é commodities? Todos os países que se fundamentam na sua receita em commodities, que contam muito com o PIB do Brasil em commodities, são países miseráveis. Eles são estagnados. São estagnados, não é industrializado, porque não gera industrialização dos produtos. De baixa qualidade de vida. Baixa qualidade, muita corrupção, muito interesse dos milionários fazendeiros em cima da política. Então, por isso que o Brasil é um país eternamente miserável, porque vive de commodities. Comodities não vende, não embala produto, não industrializa seus produtos para exportar. Vende in natura, em matéria bruta. E isso não gera emprego. Aqui não. Aqui os grandes empresários vão comprar esses commodities, vão montar as fábricas aqui e vão gerar emprego para embalar. E esses fazendeiros vão acabar perdendo suas fazendas e sendo funcionários dessas grandes empresas, que é tudo multinacional. Então, vai virar um caos, vai acabar com a agricultura francesa que é de alta qualidade. É verdade. Então, esse que é o problema do commodities. O Brasil vai continuar sendo sempre um país miserável, porque só vive a base de commodities. E só meia dúzia de bilionários fazendeiros é que lucram com isso. Certo? Esse é um grande problema desse acordo do Mercosul. Agora, quem perde com esse Mercosul? Bom, gente, primeiro, quem perde são principalmente os brasileiros, pois os preços aí no Brasil vão subir bastante. Porque os fazendeiros não estão interessados, esses grandes fazendeiros milionários, eles estão interessados em vender os seus commodities. E exportar. Isso faz com que o brasileiro vá comprar mais caro seus produtos. É, eles vão forçar, né? Eles forçam o preço alto, que é para diminuir o consumo interno, para sobrar para eles exportarem. Então, o preço da carne aí no Brasil está caro, não é porque tem inflação, porque o governo Lula... Não, são os fazendeiros que já fazem acordo com os políticos, que é para subir o preço bastante, para diminuir o consumo interno e poder exportar mais. Então, você imagine agora, exportando para a União Europeia, o preço da carne no Brasil vai triplicar. Pode ter certeza. O brasileiro vai... Enquanto os franceses aqui vão comer carne baratinha, porque vai chegar bem barato aqui para os franceses, para os europeus, o brasileiro vai comer... É só o carvão da churrasqueira. Não vai comer a carne. Vai comer o carvão da churrasqueira. E quente. Na brasa. Porque os empresários vão aumentar o preço lá em cima. E o brasileiro vai ficar cada vez mais pobre e vai cada vez comer menos. Essa é a função do Mercosul. Então, vocês brasileiros que estão falando assim, ah, mas os franceses estão assim, porque... Bem feito para eles. Coitado, eles não sabem nada disso aí, que inclusive nós estamos falando. Nós estamos falando para os franceses isso também, porque tem muitos franceses que não conhecem a vida cotidiana do povo brasileiro. E isso vai informar também. Nós estamos fazendo esse vídeo para o Brasil e para a França. Então é isso. Então, esse negócio aí, meu, é roubada. É roubada para os dois lados. É roubada para o povo francês e é roubada para o povo brasileiro. Só quem vai ganhar nesses acordos São os políticos que ganham dinheiro dos grandes empresários. Bocu de Lajã. Bocu de Lajã. São os políticos brasileiros que estão ganhando dinheiro aí desses milionários fazendeiros do agronegócio. É esses que vão ganhar dinheiro. E o povo vai se lascar. O preço vai subir em barbaridade. E aqui os franceses vão se lascar porque vai ter comida de baixa qualidade, os fazendeiros vão perder seus empregos, vai virar tudo funcionário das grandes empresas multinacionais. Ou vão viver do governo. Ou vão viver às custas do governo. Que é mais provável. Que é, que é mais provável mesmo. Porque isso que eles sabem fazer aqui é agricultura. Eles não sabem fazer outra coisa. Mexer na terra. Mexer com a terra. Então o governo já, a comissão europeia já falou que vai dar um dinheirinho para os franceses, para os agricultores, que fica quietinho. Então o que é isso? Já começou a esmola para eles aqui. Então bichinho, brasileiros, se ligam. Não caiam no conto do governo, nesses papos furados. Não caiam. O que eles querem é colocar o povo francês contra o povo brasileiro e vice-versa. Então é conscientização que é o primeiro negócio. E não cai. Olha, coisa que vem do governo tem que desconfiar. Quando eu falo que é muito bom, pode crer que é muito ruim. Cuidado com o agronegócio. Cuidado. E esses agronegócio brasileiros, eles não estão nem aí para o povo brasileiro. Pode crer. Divertido não ser. A única coisa que eles fazem é patrocinar o, como que é, rodeios e música sertaneja. A única coisa. No resto, eles querem que o povo se dane. É. Pague carro. Depois de dançar música sertaneja, você vai no supermercado. Vai ver o preço da carne lá. É. E não é fácil tomar. Cada vez que você dança o sertanejo lá, você está dançando para comprar no mercado lá, viu? Essa foi boa. É. Tá bom, turma? Então, esse é um assunto aí que é muito sério. Voltaremos a falar mais disso. Tá bom? Ah, e fale da cidade onde você está morando. Se inscreve no canal para a gente continuar trazendo informações para vocês. Isso. Beleza? Para a gente poder chegar nos 10 milhões de inscritos. É, mas a gente está contente porque a gente já está com mais de 700 inscritos no nosso canal. Eu vou colocar aqui uma plaquinha da gente. Até agora não conseguiu e caiu um real. Mas estamos na esperança, né? A gente vai ser um jovem. Vamos viver nisso. Pode crer. Ok, brasileiros. Ok. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Como se fala em italiano? Tchau. Tchau. Até mais, Brasil. Até mais. O Dibi. Tchau.